Oi, rapaziada, a Conexão TVP está excelíssima aqui com o nosso campeão, Davidson Figueiredo. Planos agora, Davidson? Você ganhou o cinturão, depois desses quatro meses de guerra sem ver tua família. Qual o teu planejamento agora? Vai voltar para o Brasil, passar um tempo com a família? Como é que são os seus planos agora? Cara, vou voltar para o Brasil, ficar um pouco com a família, né? Eu preciso, preciso dessas férias para descansar o corpo, né, cara? Eu acho que agora estou dando cinturão, então eu não tenho certeza nem provando mais nada a ninguém. E aí, quer dizer, mas seus planos para a próxima luta, você volta para o Arizona para fazer o campeão? Teus fãs estão falando que você não tem nunca mais que fazer um campeão que não seja aí com o Serrudo, é o Barracinho, aí no Arizona. Quais são os seus planos para a próxima luta? Cara, já estou até planejando comprar uma casa aqui para mim, cara. Gostei tanto da cidade. Para mim tudo é novo. A família me recebeu de braços abertos aqui, a Érica, a Barracinho, a Henrique, o Serrudo, são os caras excelentes. Pessoas do bem, cara, pessoas do bem. A gente sente a energia positiva. Então, é muito complicado eu sair do lado desses caras agora. Te pedi só para tentar falar um pouquinho mais alto, Davidson, que teu áudio está um pouco ruim. Mas eu vou te perguntar... Ah, tá bom. Logo depois da luta, ali no calor dos acontecimentos, a gente viu que o Valide, né, deu uma sopradinha no teu ouvido para você pedir a luta no México. Mas eu já vi você falando no seu Twitter que você queria o Caicara France. E quem esteve aqui com a gente, logo depois da tua luta, elogiou muito a tua atuação, mas disse que merecia uma revanche com você aí no Rio de Janeiro, sugeriu que fosse no UFC Rio, foi o Alexandre Pantoja. Ele esteve aqui com a gente e falou, pô, cara, eu quero que o Davidson me dê essa revanche, e de preferência na minha cidade, no Rio de Janeiro, né, ele que também é brasileiro. Eu acho que nada mais justo. Eu que ia lutar com o Moreno, me contundir, ele entrou no meu lugar, nada mais justo que ele me dar essa revanche. Então, quem que você vai escolher aí desses três, cara? Cara, eu vou escolher aquele que vender mais. Eu acho que eles têm que procurar vender mais, falar mais, entendeu? O público quer entretenimento, brother. E eu acho que o Pantoja é uma boa luta, mas aí tem que vender mais a luta, entendeu? Eu estou à disponibilidade. Ele, Caicara França, aquele que souber vender a luta, estou dentro. E eu vi uma entrevista sua com a Evelyn, Davidson, você dizendo que achava que ia ser mais fácil, né? Você surpreendeu com a evolução do Moreno. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o Moreno é um cara que sempre está evoluindo, né, cara? E também foi um cara que me obrigou a evoluir. Se não fosse ele, eu estaria em Belém do Pará treinando ainda na minha equipe. Mas como eu tive a primeira derrota para ele, eu vi que eu tinha que sair, tinha que escolher um novo time para que eu pudesse estar 100%. E eu encontrei esse time, né? Pô, treinando com o Henrique Júlio, o Dereck Abaracinho, e o Coach Lovato, o Marisena, são os que estão ao meu lado também. agregando coisas novas. É toda uma família. Aliás, Santos, na parte do Jiu-Jitsu. Vamos embora, irmão. Eu estou com os melhores ao meu lado. Nisso, tenho a certeza. Davidson, mas fala taticamente qual era o teu planejamento na luta, né? O que vocês estudaram para fazer esses cinco rounds? Então, tinha que ser paciente ali, né? Como fiz o jogo do plano. E não caí na trocação. Certamente ele ia me provocar para que eu voltasse aquele nocaute a ele. Não. Lutei paciente. Lutei com calma. Eu sabia que uma hora eu machucando ele com aquele chute, ele vinha para a trocação. E era a hora que eu ia boxear. E assim aconteceu no decorrer da luta. É, mas foi bem duro, né, cara? Os rounds foram paredes. Se não fosse o peso da tua mão, aqueles dois knockdowns ali, poderia até ter ido para ele, né? O que foi definitivo foi exatamente a força dos teus golpes. Se não fosse isso. Se não fosse ali eu ter colocado uns cinco knockdowns nele, cara, certamente essa luta, né, teria dado PT. Mas graças a Deus que eu dei knockdown nele lá, os chutes legais também, os kicks, ajudaram muito. Mas foi uma luta ali bem acirrada, bem parelha. Davidson, você falou com relação a vender mais. Qual é a sua opinião, né? Quem vende mais na sua leitura? Uma luta com o Moreno no México, uma luta com o Moreno no Rio de Janeiro, em maio, aqui na Arena, no UFC 274, né? Ou uma luta com o vencedor de Caicara France e Ascara Ascarov, ou uma luta com o Pantoja? Quais dessas três opções aí você acha que vende mais? Certamente uma luta com o Moreno venderia bastante, cara. Mas eu não descarto a possibilidade do Caicara France por ele ter nocauteado o Corigarov. O Corigarov já era um cara que ia vender muito mais. Mas foi nocauteado pelo Caicara France, né, cara? E você acha que o Caicara France vai vencer o Ascarov com aquele jogo chato dele de wrestling, né? Ele tem um jogo de grappling bem complicado que você vê o Caicara France como favorito. Certamente eu acho que o Caicara France não passa do russo. Mas se passar, vai ser muito melhor a luta pra mim. E por que não? Você falou do Moreno no México. Por que não o Moreno no UFC 274 no Rio de Janeiro? Uma boa opção. Só tem que ver como que eu vou estar me preparando pra lutar com ele muito em breve, entendeu? Eu acho que é a hora de eu curtir o meu cinturão e eu não viso eu estar desafiando ninguém no momento. Você pensa em estar voltando em que mês, Davis? Assim, mais ou menos. Dá uma noção. Depois de tudo que você passou esses quatro meses, eu acho que você merece, né, cara? Um descanso pro corpo, curtir teu cinturão, curtir tua família. Então, dentro da realidade... Óbvio que a gente queria te ver no UFC Rio, mas a gente sabe que, pô, maio tá aqui. Já é em cima, né? Qual seria a realidade na tua leitura pra você fazer essa luta, seja com o Moreno, com o Caicara France, Ascarov ou a Pantone? Perdão. Eu quero ter no máximo uns seis meses pra descansar, cara. Após seis meses aí, pode ter certeza que eu já vou ter uma data certa pra retornar. Pra retornar. E como é que foi a repercussão aí, Davidson, da tua luta com o Moreno? Como é que você viu? Porque, pô, você gerou muita polêmica aí, né, cara? Na conferência de imprensa, você soltou os cachorros aí, chamou ele de sanofabite, largou o aço. Como é que foi a repercussão disso junto à grande imprensa aí dos Estados Unidos? Cara, é... Gente, eu vendi a luta, na verdade, né, cara? O Moreno é um cara que é calado também, não fala, sabe? Eu soube vender a luta. E até mais que os pesados, cara. Os caras, pô, simplesmente lutaram ali. Mas quem vendeu a luta foi eu e o Moreno. Praticamente só eu fiz aquele tristalco ali. Eu vi que até meus seguidores aumentaram depois que eu fiz aquele. E, cara, você fala muito em vender luta, a importância, a gente sabe disso, né, de lutas vendáveis. Se o Dana White te convidasse para fazer uma superluta no Peso Galo, um vencedor de Petrian e Aljamain Sterling? Eu aceitaria na hora. Era só a gente sentar para conversar os números, acertar os números, que certamente eu lutaria com qualquer um dos dois. Aceitaria com qualquer um dos dois, né? E falando... Falando do... Quem que você acha que vai vencer essa luta? O Aljamain ou o Petrian? Com certeza o Russo vence, né? É Russo, né? É Russo, isso. Petrian? Certamente vence. Eu não vejo o Aljamain com o cinturão, até porque ele não ganhou o cinturão. Foi mais velhado em regular ali, deram o cinturão para ele. Mas o verdadeiro campeão para mim é o Russo. E eu vi os americanos, eu já estava conversando com os americanos aqui, colegas do Sherdoy, que os caras estavam falando da bagunça que vocês estavam fazendo aí nos bastidores, né? Os caras estavam chamando vocês de cringe squad. Porra, vocês estavam tocando muito horror aí. Você, o Barracim, Valide e o Henrique Serrudo, né, cara? Isso fazia parte também do planejamento, criar essa celeuma nos bastidores, toda essa bagunça? Cara, a festa não para aqui. É todo o tempo comemorando. Onde eu chego, sempre estou sendo bem recepcionado. Essa energia positiva, cara, eu te confesso que eu quero sentir quando eu chegar no Brasil, entendeu? Porque esse cinturão é do Brasil. A gente passa... coisas ruins, sabe? Assim, longe da família, sentimentos, tristeza, focado na luta, sabe? Passando por cima disso, atropelando isso. E chegar no Brasil, a gente não sentir esse carinho, essa energia positiva, isso não é bom. Eu quero sentir isso quando eu chegar no Brasil. Davidson, a gente sabe a pedreira que é para vocês o dia a dia de treinos, você treinando com o Serrudo, com o Barracinho, com os sparrings de alto nível. Agora que a luta passou, você pode falar. Tinha alguma coisa te incomodando durante a luta? Alguma contusão, assim? Alguma coisa que você teve que lutar contra? Cara, eu me lesionei. Eu acho que faltando aí quatro semanas para a luta da virilha, e lesionei o meu dedo, se você prestar... Ó, tá torto. Esse dedo maior. Eu lutei com ele assim mesmo. Caramba, tá tortinho, tá bem grande. Eu não consigo nem fechar a mão direita. Eu tive que alongar, fazer alongamento, para melhorar. Mas ele tá inchado, o dedo tá inchado ainda. Tava mais inchado. E eu tive que lutar com ele assim. Eu até falei, cara, na hora lá, eu vou trocar a porrada e não vou sentir esse dedo. E exatamente o que aconteceu, meu irmão. Foi mãozada para tudo quanto é lado. E eu não senti uma dor sequer ali em cima. E a virilha? A virilha eu consegui recuperar, né? Eu fui até elogiado, porque a virilha melhorou. Aliás, eu lesionei a virilha, mas melhorei na parte de boxe, na preparação física. Tipo, deu uma alavancada assim do nada, por não usar mais a perna nos treinos. E uma outra coisa importante que eu vi, né, cara? Quando você tava nos intervalos, eu ouvia, não sei se o Serrudo, ou o Barracinho, ou o Maisena, alguém gritava assim, ó, mistura, mistura. Fala um pouco disso. Era uma tática de vocês, era exatamente confundir ele misturando o teu boxe, tua mão pesada, com entradas de queda, pintar a entrada de queda e entrar com a mão por cima. Era isso? Isso, exatamente. A gente usou muito a palavra taco burrito. taco burrito era pra trabalhar com essa linha de cintura, pra ele não saber, entendeu? E a gente usou um linguajar também do meu interior, da fazenda, que era doboleg chifrada. Era pra mim pintar a entrada nas pernas e voltar jogando o jab direto, cruzado, o que pegasse nele. E usamos muito código nessa luta, entendeu, cara? Pra colocar pra baixo, era pra... É uma palavra que meu pai fala muito. Joga pra terra. Joga pra terra. Ou seja, tá na hora de tombar ele, colocar a luta embaixo. Tá entendendo? Então, usamos muito código, cara. O Barracinho é um cara muito foda, moleque. E eles... Vocês se entendiam, né, na linguagem? Se entendiam, isso favorecia, né? E eu entendia. Quando eles falavam reiniciar, é porque eu tava indo muito pra dentro pra querer trocar, pra querer nocautear ele. Então, quando eles falavam a palavra reiniciar, eu já sabia que era o jogo do plano. Que não era pra mim cair pra dentro dele. E sim, só machucar ele, pra nos dois finais do round, eu cair pra dentro dele pra nocautear. Porra, muito legal. Pô, então, você se inspirou o Pará de Michel Pereira, né? Que tem o Pichonaiton, aqueles golpes dele, te inspirou de alguma maneira. Taca o burrito, double leg chifrada e joga pra terra. Double leg chifrada, joga na terra. Essa é nova. Essa não, joga na terra. Joga na terra, não deixa o homem levantar. E qual a importância do Cerrudo, do Albarracinho, do Valide, do Maisena, do Iliard, dessa galera no seu camp? São os caras que, eu costumo falar, o cara que mudou o meu wrestler foi o Lenny Lovato, americano, que treina comigo no Brasil. Um cara que deixa meu jiu-jitsu muito forte, que é o Iliard Santos. Um cara que trava bem por cima, não deixa o oponente evoluir o jiu-jitsu, não deixa levantar. O Maisena, então, porra, o Maisena é o cara que me dá esse volume na trocação, boxe. Quando sai ali para a torrada, para a mãozada, é onde entra o boxe do Maisena. Entendeu? E quando mudei aqui, a Cerrudo é um cara muito inteligente, ele passou a tática do jogo. Não só o Cerrudo, os coaches em si. Na semana, a gente tinha de duas a três reuniões. mas o patrão, o patrão, o cabeça aqui na Fireware, ele cobra muito isso, ele exige muito isso, entendeu? Essa dedicação dos coaches. Então, tem vários coaches, cara, tem coach Ed, tem Franklin, o cara que já lutou com a galera do Brasil, é um cara muito bom. Pô, só você vendo, só coach de qualidade na Fireware mesmo. E o Valide? O Valide dessa vez não traduziu, mas tocou o terror ali dos bastidores. Não traduziu. Eu acompanhei pelo stories do Valide, você estreia na cama. Ele estava lá, o Valide faz a mídia no history dele. Maneiro. Uma coisa que eu queria te perguntar também com relação à perda de peso, me chamou a atenção que dessa vez, eu te acompanhando no Instagram, uma semana e meia antes você já estava mais gérrimo. o que vocês fizeram? Você teve um acompanhamento de um nutricionista dessa vez aí diferenciado? O que foi diferente que você não passou tanta dificuldade disso? Eu trouxe um nutricionista de Belém do Pará, o doutor Rafael, cara novo, está trabalhando comigo, mas também a maioria da dieta foi o P.I., o P.I. tem uma tecnologia muito imensa, enorme. A comida toda vinha do P.I. os poucos gastos é quando eu queria sentir um sabor, aí o nutricionista que eu trouxe do Brasil adicionava. Pô, bacana. E realmente, foi impressão minha ou você passou menos dificuldade para bater o peso dessa vez? Com certeza, passei menos dificuldade, bati o peso rápido, sabe? Forte, cara. Eu já senti mal, assim, já na reta final ali, na quinta para a quarta, já passei mal para chegar no limite, já. É aquela parte mais chata que a gente tem, a gente fez de fome. Mas eu estava muito forte na semana, até eu me assustei. Entendi. E agora, qual é o teu desejo chegando no Brasil, vendo, obviamente, ver seus filhos, ver sua esposa, você deve estar morrendo de saudade. Com certeza. Mas na parte alimentar, o que está te faltando aí? Tomar aquele assaizão, cara. Ir para o Marajal comer aquele frito de vaqueiro, aquele turuzão, já solicitei. Eu falei, quero chegar e ser bem recepcionado como um campeão e quero as iguarias. Aquelas comidinhas gostosas que a gente só encontra em Belém do Pará e em Soura, na minha cidade. Maravilha. Falando agora para terminar, imaginamos que você vá lutar com o Caio Carafrense ou que você vá lutar com o Askar Askarov ou com o Pantoja. A tática muda muito, Davidson, agora que você está em uma equipe nova, você acha que o Segundo... Com certeza muda, cara. Com certeza muda. Se for para lutar com o Russo, é um cara que eu vou ter que treinar muita exometria, muita parte física, entendeu? Porque trocação ele não tem para mim. Mas eu treinando essa parte aí, porque se ele achar que só ele vai me levar para o chão, ele vai estar enganado. Eu vou fazer isso com ele também. E no caso do Caio Carafrense? Ah, o Caio Carafrense é um cara strike, né, cara? Aí já é tua praia, né? Aí ele vai ter que tomar cuidado, porque ele vai estar entrando na minha praia. Maravilha, meu irmão. Deixa eu te liberar aí por 20 minutos de palco. Tanto ele quanto o Pantoja. São os caras que casam o jogo comigo. O Pantoja, você acha que casa também, o jogo? É, com certeza. Se for para o chão, eu tenho nível de jiu-jitsu por Pantoja. E o Caio Carafrense nem se fala. Não tem jiu-jitsu pra mim. Só uma última pergunta. O que você achou do Enganu com o Cyril Gane? Você esperava que acontecesse aquilo? Esperava mais, cara. Esperava mais. Foi uma luta chata. E eu acho que um estava respeitando o outro ali por serem amigos. Esperava mais da luta deles. Beleza. Davidson, obrigado, irmão. Vai lá tomar teu café. Obrigado por nos atender aí. Prazer sempre falar contigo. Até terminou o café deles aqui. Mostra aí, mostra a galera aí. Opa! Grande Lharde aí, Mais Gênero. Bem Lovato aí. Grande Lovato. Parabéns a todos. Esse é o gringo mais bandido daqui dos Estados Unidos. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Curta aí. Parabéns mais uma vez.